Na minha cama só está leitado E sem poder dormir, pois me ia sonhar E o sonho das vezes acordado E o que eu sonhei então foi escondar E o sonho das vezes acordado E o que eu sonhei então foi escondar Era uma árvore, ainda vinha o touro Correndo, estrada fora para a praça Onde os moraios vão conquistar a dor E o que eu sonhei então foi escondado Com a populaça Onde os moraios vão conquistar a dor E o que eu sonhei então foi escondado Com a populaça Estava, deu pra ali, entontecido Ao sonho, com luz e pode ser De repente foi me atraído Pelo doce trinato e uma guitarra De repente foi me atraído Pelo doce trinato e uma guitarra Era o fato, mas o fato e o grosso Cantava uma esfera, a pressa e o Ficou a guitarra De repente foi me atraído Com 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 a guitarra Com a guitarra De repente foi me atraído Com a guitarra Com a guitarra Com a guitarra Com a guitarra Com a guitarra